Vítima de vez confia reta um assédio sexual, o senhor docente e a careta laran. Há toda uma queixa, no cronologia completa, barré de feto Timor-Leste no alféla. Presidente de Redefeto Timor-Leste, Zélia Fernandes, confirma que a tác. Vítima de vez confia reta um assédio sexual, o senhor docente e a careta laran. Terça-feira, né? Há toda uma queixa, barré de feto Timor-Leste, a tu processo a tuir lei. Redefeto Timor-Leste lamenta o acto nebe, halohu si docente, o de foo orientação, ka bimbingan, banhe estudante, iha careta laran. Terroloz docente, iha obrigação, a tu usa sala docente, o de foo bimbingan, ka orientação, banhe estudante, moloktama vaizame. Alim feto nem maiona, mai tô redefeto. Organização feto, liu liu, organização feto, siranebema, tamai iha redi referal. Ami sempre serviço hamutuk. Então, mai iha redefeto, redefeto ouim fotiona ni ni informação. Liu liu, russo ni niam protidão, miha cara, ato continua o processo. Então, hoje, minha maiona, a mi fotiona ni ni a informação, tem, buca, atene, liu, russo, sirapronto, calai, sirapronto, calai, ato lori caso, danébema hoje. Então, hoje, minha 9, raci declara, kata, 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 oi. Hausente, campus, fatige, campus limitado, nelaetamba, iha sala dos professores. Mai be, kon halayona ba, bato oinselo kvali, ne depende ona. Depende ona kataka, se iha, emma ruma sa istehansa autor, docente sa istehansa autor ba, crime ruma, ka ação ruma ou, ni estudante ne la confortável saite vítima. Idenema problema, ou, bamos, bele, sociedade haré, sociedade raci haré, por exemplo, vizinho ga, emma ruma haré, ai ne la dum fura, ou, ni adobe ga, ni maun siraga, ni empasti, unarsa provoca ona situaça wideke, o inselo kata ga. Iha, buat neansa, la, 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 la justo, ne, la, la dum digno na, buat sernansa ni sociadade. Caso nera se kiha ona ministero público, na universidade se demiti docente ne, wengira resultado prova duni kata, docente ne comete duni caso asedio sexual ha soru ne estudante. Amaro Ornai, Miguel da Costa, RTTL. Hi, telespectadores atuhe dan informaçan aktuais no factuais no factuais, ketalua inskreva, no handenhan buta un notificação, ou di foc comentari no fai tutan, bambi de selo.